A recepção brasileira de Bolsonaro voltando. O amigo dele, no Paraguai, elegeu o sucessor. O marido, Ábado, paraquedista, como Bolsonaro, eram amigos, elegeu o sucessor. Pena, se não me engano, anotei aqui o nome dele, Pena, Santiago Pena, de 44 anos. Ele derrotou uma coalizão de centro-esquerda, esquerda e centro. É um liberal, partido colorado, que domina a política do Paraguai há muitos anos. E os paraguaios estavam mais atentos. Devem ter percebido que na América Latina a esquerda ou produz ditadura ou produz fracasso. Ditadura, Nicarágua, Venezuela, Cuba, fracassos, Argentina, Bolívia está com sérios problemas de reservas. O presidente da Colômbia já está com manifestações de rua e falta de apoio no Congresso. O Boric, lá do Chile, quando o plebiscito derrubou a Constituição que ele queria, perdeu o rumo, não sabe mais o que fazer. O Peru também está com um problema. O presidente esquerdista do Peru foi para a cadeia. Os paraguaios perceberam isso. Os paraguaios perceberam e mantiveram o que está dando certo lá e dando muito certo. Tanto que está cheio de brasileiros investindo no Paraguai e se transferindo para o Paraguai. O sistema tributário está muito sensato. Segurança jurídica. Enfim, estão falando aí que ele vai pedir uma revisão do acordo de Itaipu. Eu não sei o tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri